Há cerca de 18 anos que pensávamos em fazer este equipamento, que tivemos que vencer muitas barreiras, muitas burocracias e se não fosse a nossa câmara que nos ajudou e muitos amigos e muitas horas perdidas, isto nunca se conseguia. Tem 52 camas e estão inscritos a cerca de 180 pessoas, portanto, isto não vai servir toda a gente, mas vai ajudar muita gente. E além do lar, portanto, isto vai ter um centro de dia com 40 pessoas que vêm para cá passar o dia, vai ter um apoio também, assim, daqui a 80 domicílios e tem uma cresta com 33 crianças com participados. Este equipamento significa uma resposta muito importante para a população em tempos sociais, quer através do lar de idosos do Sachal, quer uma necessidade há muito tempo e também um sonho que se concretiza, mas fundamental para a resposta social nesta área e também esta unidade de cuidados continuados, a primeira unidade de cuidados continuados no Conselho é que significa um enorme passo em relação ao apoio às famílias e àqueles que mais necessitam, acima de tudo. A unidade de cuidados continuados é um equipamento que apoia as pessoas em alta hospitalar na primeira fase, em que as pessoas já não precisam estar nos hospitais, mas têm a necessidade de ter continuidade de trabalhos em termos de saúde. Este equipamento está dimensionado para 30 utentes, não podemos ultrapassar porque esta situação é uma situação de saúde. O Sachal soube aproveitar e responder aos desafios e às oportunidades que surgiram no âmbito das respostas sociais, daí que o impacto que tem uma unidade de cuidados continuados aqui na Arifa, com um projeto aprovado também de creche e que irá ser iniciado dentro em breve, conjuntamente com o lar de idosos do Sachal, que tem a parte do lar de idosos, mas também tem a creche. É, sem dúvida nenhuma, para o distrito de Setúbal um privilégio contar com mais equipamentos desta qualidade. É um exemplo este trabalho muito estreito, de cooperação, de vontade com o mundo, digamos, de enfrentar dificuldades, de encontrar caminho do local, com as instituições, com muito e muita gente, com a população, com os associados das várias instituições, é de facto algo exemplar, não é, de que em tempos difíceis nós não testemos.